Votos da Nossa Senhora Aparecida seguem em Marquinhos, no Santuário do Bugio, desde as primeiras horas da manhã, nessa data tão especial e tão linda. Quem nos mostra toda a movimentação por lá é o Marcos Couto. Ô Marquinhos, seja bem-vindo ao Balanço Geral. O Balanço tem a honra em recebê-lo. Boa tarde, querido amigo Marcos Couto. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que acompanham a programação. O sistema está lá de comunicação. A termina do Sérgio de Panos. Em especial, o Balanço Geral. Momento de muita festa cristã. Aqui, em todo o estado de Sergipe, em todo o Brasil, mas em especial o que eu falo, aqui no conjunto Assis Chateaubriand, o conjunto do Gil. E o paroco aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida já está aqui ao nosso lado para trazer toda a programação do que já aconteceu, o que está prestes a acontecer, nesse momento de fé, de alegria e de muita comaboração. Apesar que haja visto o que? O Santuário Nossa Senhora Aparecida completa 40 anos e é um momento ímpar de festa cristã aqui no bairro do Gil. Estou aqui com o padre Euclides Carvalho, que vai trazer detalhes. Padre, muita gente, inclusive tivemos dificuldades até chegar aqui. Os fiéis votaram, não só aqui o conjunto Assis Chateaubriand, como as infâncias principais. O que é que significa para o senhor? O que é que nós temos de novidades? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Sérgio. Então, é emocionante. São 40 anos, é uma realidade. Nós tivemos uma experiência agora de peregrinação de 10 horas, que veio do Siqueira Campos, de 120 a 150 mil pessoas. Muita gente. Muita gente. E está tendo a missa agora. Daqui a pouco, às 3 horas, teremos uma outra missa. Às 5 horas, teremos a missa de encerramento com o arcebispo emérito Dom João José Costa. E logo após a missa, nós teremos uma outra procissão internamente aqui, fazendo circuito aqui no bairro Chateaubriand, o Vugil, com 4 mini-trios elétricos. A expectativa é que chegue a 100 mil pessoas também. Porque o povo acampa aqui. Ficam aqui. Não querem sair. Estão aqui. E nesse aniversário de 40 anos, que é a idade da maturidade, maturidade da fé, o tema é sustentados pela mãe, Maria, modelo de fé, esperança e caridade. Por quê? Porque a expressão da nossa fé, ela tem ícone. Não é apenas crer, mas é imitar para crer. E essa realidade tem que atingir a pessoa, a vida do outro. E Maria nos ensina isso. E é importante deixar claro. Católico não adora a Maria. Católico tem modelo de Nossa Senhora. E ela indica quem? O seu filho. Porque o louvor, a honra e a glória é dado a Jesus. Glória, glória, glória. Glória sempre a Ele. Toda honra e toda glória. Amém. Então, assim, é uma experiência. Você tem uma experiência agora. Você viu a quantidade de gente. Eu já cheguei... A gente tá bonita. É. Eu tô com fé, acidentado, mas eu fui. Fui no carro dos bombeiros, né? Cheguei chorando com dor, mas tô aqui porque tem outras dores que as pessoas estão aqui com muita fé e amor. A dor do câncer, a dor da perda de alguém, a dor do desemprego. E pessoas vêm com fé. Então, eu sempre digo aos viés daqui do santuário, nós não somos devotos. Nós somos imitadores. A devoção é superficial. A imitação é do coração. É da fé. É de algo de dentro pra fora, não de fora pra dentro. E isso é a conversão que o Senhor nos pede pela palavra e que Maria indica. Fazem tudo o que Ele vos disser. Agora, padre, e a referência à programação festiva, não, é a festa, não foge a regra, mas tem um momento de show aqui, a informação que vai ter no final, pra brindar esse momento de festa. O padre tá ficando velho e a cabeça tá esquecida. Então, depois da procissão... Eu não lembro o senhor. Graças a Deus. Depois da procissão do Bugio, nós vamos ter um show católico com um cantor nacional chamado Juninho Cassimírio. E é o momento de estarmos juntos, vivendo na fraternidade, a comunhão. E aí tem kermesse, tem os artigos religiosos, as camisas. Tudo hoje voltado para esses 40 anos de fundação, de realidade. Porque o Chateaubriand, chamado Bugio, tão conhecido, cresceu com essa fé católica aqui. Que é lá no final dos anos 80. Né, 78, por aí, a 80, tava surgindo o bairro mais populoso de Aracaju. E festivo. Oh, meu Deus do céu. Eu não dou o pique que eles têm, eu tô ficando velho. É um povo de fé que pula, que grita e que tem no coração uma devoção profunda pela imitação. Agora, Paulo, nós estamos aqui já quase no final dessa entrevista. Existem convidados, convidados especiais. O arcebispo de Penedo está por aqui, né? É o Dom Valdemir Ferreira. Sim, sim, sim. Está presidindo agora essa missa. Sim. O Dom Valdemir é o bispo da Neocésia de Alagoas. Penedo está aqui conosco. É um homem de Deus, é um homem que tem uma experiência muito bonita na fé mariana. Foi convidado, veio diretamente, né, pra celebrar esse momento. Que é chamada Missa dos Peregrinos. E à tarde também, na procissão aqui do Bogio, nós vamos ter outras autoridades maiores também. Do Estado, do Governo, Câmara, Deputados, Estaduais, Federais. Por quê? Porque além dessa tradição que já vem, tem esse amor também. A maior parte que vem são católicos. E vem porque tem a devoção vestindo a camisa. Muito obrigado aí pela entrevista. E agora, vou mostrar aqui pra finalizar. Vem o Sérgio, o pessoal de casa, que eu estou sem retorno. Vou mostrar um pouquinho do cenário principal dessa festa, que é o palco, onde todos estão. Padre, muito obrigado pela entrevista. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pela presença. Obrigado, senhor. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho dessa festa e a multidão. Aqui, momento de muita alegria, de muita festa e fé cristã. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar o nosso repórter cinematográfico, o Rúdios Florescente. Eu sei que o horário é apertado, mas temos que mostrar essa multidão imensa aqui. Aqui é a parte da paróquia. Paróquia, nosso santuário, Nossa Senhora Aparecida, conjunto do Gil. Agora, vou mostrar como está aqui fora. Vem comigo. A TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos, mostrando essa festa linda aqui. Vou mostrar nesse cantinho aqui. Dá licença, só acho que eu vou passar aqui rapidinho. Muito obrigado, muito obrigado. A festa, o repórter cinematográfico, o Rúdios Florescente. Mostra essa multidão. Mostra aí, Rúdios. É muita gente, todas elas, acomodadas, protegidas. O sol, o relé. E aqui, está aqui os louvores, as canções enviadas a essa festa linda dos 40 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida Pabileira do Brasil. E nessa festa, é assim, o encerramento aqui, o conjunto Aziz Chateaubriand. Com imagem de Rúdios Florescente. Apoio de Cristiano Souza, repórter Marcos Couto, para o balanço geral do N. Sérgio Couto, e como é bom ouvir palavras tão lúcidas, tão facilmente compreensíveis, como as do padre Euclides. Eu vibro, eu fico tão feliz, porque acende-se essa luz perene da fé. Como é bom o esclarecimento. Eu acabei de falar para você a respeito disso. Perceba bem quem está falando, quais palavras estão sendo proferidas, e a verdade dessas palavras, e por que essas palavras estão sendo ditas. Sempre na dúvida, pense nisso, lembre muito bem disso. Mas por que tal pessoa está falando desse jeito para comigo? Por que ela está me induzindo a algo dessa maneira? Eu não aceito, eu quero entender as palavras que vêm direto do coração. Pensa muito a respeito. E eu fiquei, me senti aliviado, a alma lavada, ouvindo o nosso prezado padre Euclides. Que ótimo, que preparação, que facilidade de expressão, e explicar o que é óbvio. Mas muitas das vezes eu falei para você agora, do chamado argumento falacioso.